E aí e saudações homeopáticas a todos pessoal resolvi gravar esse vídeo aqui para esclarecer um pouquinho mais aí no grupo nenhum dos grupos aí de homeopatia né que nós temos aí no canal de WhatsApp que é para gente comunicar melhor tá tendo aí a dúvida sobre usar a tuia tuia ocidentales e no processo de vacinação né vamos lá vou esclarecer até aonde eu sei até aonde eu sei eu vou poder falar para vocês até onde eu tenho experiência eu vou poder falar para vocês tá a gente usa assim tuia tuia ocidentales nós usamos na CH6 se você achar melhor usar em potências mais altas aí fica critério seus mas eu uso e o protocolo que eu conheço nós usamos tuia CH6 tá não é em cento decimal é CH e na sexta cento decimal não mais alta e não mais baixa para que que nós usamos tuia no processo de vacinação a gente usa para evitar o que a gente chama de processo de cicotização vacinação você sabe que o miasma cicose né cicose o miasma cicose o segundo miasma lá de rânima logo depois a pessoa vem o cicose né que que é a cicose cicose aquele miasma aonde você vai cicotizar guardar tudo né vai para se proteger né o cicótico ele geralmente ele tem aquela ele começa a engordar um pouquinho mais ele guarda tudo ele tem dificuldade de exonerar ele tem dificuldade de eliminar as excreções e secreções né e ele vai construindo e sim nele mesmo ele vai construindo é couraças para auto proteção ele preserva muito a vida dele né por medo e tudo a a energeticamente falando né isso aí segundo essa teoria aí né das vacinações as vacinas de modo geral elas provocam isso e as vacinas são é estímulos externos né é coisas que não não é própria do organismo que ela é introduzida dentro do organismo e isso provoca esse processo de cicotização né é uma proteção do próprio corpo é tornando cicótico para se auto defender tá é um processo que na homeopatia nós podemos entender isso como um processo de adoecimento normal próprio do corpo mesmo né o corpo ele está se defendendo de 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 a ameaças coisas externas né embora se um diante da ciência a as vacinas elas são consideradas seguras né seguras bom pessoal é na na homeopatia então a gente vai tomar aí tuia tuia o protocolo é esse que eu saiba é esse tá se você conhece outro protocolo faz de outro jeito bacana o que eu conheço que eu estou mostrando aqui é esse nós usamos tuia pode ser 10 gotas duas vezes ao dia ou 10 gotas do único dia tá você vai usar um dia antes e no dia e um dia depois do máximo até três dias depois tem gente que usa o mês inteiro ok eu acho mais exagero mas se quer né tem que ver aí se não vai fazer se vai ser confortável para você não vai usar eu já vi pessoas usando tuia ch200 né daí a pessoa fica assim meio a bobada sabe que você fala assim com a pessoa pessoa parece que não tá te escutando a pessoa fica meio aérea isso geralmente os efeitos da ch200 para a pessoa que não precisa de um ch200 é esse tá agora a pessoa que precisa de um ch200 não cai bem não tem esses efeitos indesejáveis tá bom é você pode estar usando então é a tuia ch6 num dia antes 10 gotas duas vezes ao dia ou 10 gotas no único dia no dia que você for tomar a homeopatia não precisa ser antes nem depois não é no dia no dia tá é se você for tomar sempre cedo então você vai tomar sempre cedo a tarde não fica assim tomar um dia eu tomo cedo outra tarde outra noite não e estipula um horário correto que o seu corpo vai receber aquele estímulo depois de 24 horas um novo estímulo né não fica assim ao tomou esse tomei hoje cedo amanhã amanhã eu tomar tarde amanhã eu tomo cedo de novo depois eu tomar noite não faz uma coisa certinha tá dá o estímulo no seu corpo regularmente o seu corpo vai vai ficar esperando aquele estímulo ali acontecer tá até ter o final do tratamento e você vê que não precisa mais é isso para evitar o processo de cicotização né o processo de cicotização que essa palavra tem só na homeopatia né que é referente ao ao miasma psicose né para você não se tornar um psicótico tá isso tem só na homeopatia só no processo de adoecimento aí na homeopatia segundo rânima né ânima que determinou definiu esses três principais miasmas que lá no curso de homeopatia eu trato sobre esses miasmas e alguns outros mais e como tratar cada miasma cada cada miasma tem uma homeopatia específica para a gente poder tratar cada miasma né e as características certinho de cada para você poder identificar de cada miasma e no caso é de algumas vacinas vacinas tem algumas inflamações e algumas febres a tuia ocidentales não vai servir para estes outros processos de adoecimento das vacinas né a tuia ele vai servir apenas para você não se cotizar você não se tornar uma pessoa psicótica entendeu então uma é um exemplo aí é pode as vacinas podem ter aí é algumas algumas inflamações muito específicas algumas algumas vacinas é mais certeza que tem outras não outras depende do seu corpo reagir aquela vacina cada corpo reage a uma vacina né de uma forma diferente cada pessoa é única e às vezes a mesma vacina para mesma pessoa tomar mais de uma vez vai ter outras outras reações né no processo de inflamação no processo de febre né aí nós podemos usar acônito na pelos também ch6 no máximo ch12 ali ou nós podemos usar se foi inflamação com a frebre nós podemos usar também beladona também no mesmo processo ch6 no máximo até a ch12 aí nós podemos usar o método plus se não conhece o método plus nesse canal nós temos mais de um vídeo tem dois ou três vídeos eu acho que tem até mais falando sobre o método plus como deve ser feito o método plus né nesse caso de que é algo agudo né uma doença aguda e nós queremos resolver ela ali em pouco tempo né nós podemos usar a homeopatia para isso tá então esse é o método que a gente usa o protocolo que a gente usa aí com a tuia para a para as vacinas tá para a gente não se cotizar então caso venha a ter algum problema daí nós temos que avaliar o problema para entrar com outras homeopatias exemplo aí que eu dei foi sobre as febres e as inflamações né e citei aí duas homeopatias mas podemos usar outras homeopatias aí também caso seja necessário tá então é isso pessoal só queria esclarecer isso ficou alguma dúvida deixe nos comentários que eu vou responder a todos é e sempre se vocês quiserem colocar aí a professor fala de tal assunto aí eu gravo um videozinho de cinco dez minutos esclarecendo aí para vocês tá bom sucesso a todos homeopatas